Bom dia galera, hoje o bom dia é direto de Roma, Coliseu, talvez conseguimos achar um ingresso aí ó, para tentar entrar lá, mas está meio complicado, a gente não está mais vendendo ingresso. Dá um tchau aí Bruninho, será que a gente consegue ingresso mano? Hoje está meio difícil ali, olha lá. Está difícil cara, olha lá, o subordinado está ali tentando arrumar ingresso para nós aí. Se vira aí mano, você veio aqui para isso, para resolver os B.O. Galera, muito legal aqui, muito bonito. Cheguei um pouco para trás aqui, está aí. Tomado uma situaçãozinha aqui, lá em cima, vou virar a câmera agora para dar um. É isso aí galera, bom dia, um oi ó, Coliseu lá atrás, é isso aí, bom dia a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.